Fui matriado pelo vento Quero fazer dos meus versos um venho de paz Descente o passado pra mim tanto paz Porque minha vida mudou de repente Quero fazer dos meus versos um venho de paz Descente o passado pra mim tanto paz Porque minha vida mudou de repente No mundo conto foi assim que eu cresci Era meu sonho de guri um dia ter um cavalo No meu rio grande de belezas infinitas Onde tem prendas bonitas, os tiros dão do pealo Roda temática com os amigos da campanha Cada causa uma façanha tem que vencer a galpondeira Não era era do meu sonho Desse asito num galope mais bonito Levo o sonho pra fronteira Não era era do meu sonho Desse asito num galope mais bonito Levo o sonho pra fronteira Quero fazer dos meus versos um venho de paz Descente o passado pra mim tanto paz Porque minha vida mudou de repente Quero fazer dos meus versos um venho de paz Descente o passado pra mim tanto paz Porque minha vida mudou de repente Quero fazer dos meus versos um venho de paz Descente o passado pra mim tanto paz Porque minha vida mudou de repente Quero fazer dos meus versos um venho de paz Descente o passado pra mim tanto paz Porque minha vida mudou de repente Descente o passado pra mim tanto paz Bem continue de repente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto